Música Meu lunário tem antigas alquimias de almanac Já enfrentou intempéries, roubos, incêndios e saque Dos homens das traças, das garras, das eras, carrega segredos, decifra, quimeras Venceu todos os ataques O meu lunário perpétuo sobre o sol é luz e dia Meu lunário foi forjado num fogo de desafio Que vibra, esquenta, tiça, perreia, faz, que louquece, que pega na veia Pelos séculos a fio Música O meu lunário perpétuo guarda as vozes seculares Do profeta de canudos e do mar e dos palmarins Sonhando com o reino do Espírito Santo na terra, no céu, em todo recanto Nos terreiros e altários O meu lunário perpétuo é meu livro precioso Minha cartilha primeira, minha bíblia de trancoso Meu lunário é a memória de um país que vai passando Diante dos nossos olhos, rindo, mexendo, cantando Mestiz, latindo, caboclo, natio, é velha, é criança, morreu e tá vivo Presente, mas até quando? Meu lunário é concedieiro, é meu folheto, é meu missal Atravessando os milênios, cada ponto cardeal De norte a sul, de pai para filho, de lá para cá Meu tempinho andarinho Fabuloso romancial 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 Amém.